Arrasou, gato! Tô aqui pra agradecer, Carlinhos Maia, você por ter me bloqueado do Instagram. Muito obrigado! Nossa, adorei você ter me bloqueado. Foi um favor que você me fez ter me bloqueado do Instagram. Eu acho engraçado, né, Carlinhos? Logo você, né, que não teve nem coragem de se assumir, né? Porque todo mundo sabe que você é gay e tá noivo, não teve nem coragem de se assumir e agora você quer comparar gays Tudo bem você não se assumir, é um direito seu. Você não é obrigado a se assumir, não. Mas agora você querer comparar a morte de gays que lutam diariamente contra o preconceito com o pé de manga. Me poupe, né, Carlinhos? E as famílias que perderam, as famílias, as mães que perderam seus gays por preconceito, que foram assassinados. Aí vamos dizer pra elas, não, vai nascer mais gay. É igual o pé de manga. É isso que tem que falar, Carlinhos? Me poupe, sinceramente, nos poupe desse discurso ridículo. Ridículo e não venha querer fantasiar isso atrás de um humor, não. Ah, alegando que é o humor, que é o humor. O humor é o caralho. Isso é preconceito. Você não teve coragem de se assumir e você quer manchar, quer desmerecer uma luta. Desmerecer uma luta. Comparar a pé de manga, me poupe. Entendeu? E digo mais, não é porque você é gay que você não pode ser preconceituoso, não. Você tá sendo preconceituoso, sim. E existem muitos gays preconceituosos, assim como você. Porque a coisa mais triste é um gay preconceituoso. Entendeu? E é isso que você tá sendo. Não compare, não, amigo. A morte e o sofrimento das pessoas a um pé de manga, não. Porque não é assim, não. Não é assim, não. Matou um gay, vai nascer outro. Nasce igual o pé de manga. Não é assim, não, meu amigo. E as dores das famílias que perderam gays, trans. Ah, me poupe. Me poupe, de verdade. Mas é isso, né? Sigo no Carlinhos Mar... Tem problema, não. Se morrer, viado vai nascer igual o manga. Né? Nascer igual o manga. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Né? Ai, gente. Uó. 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 Mas tem gente ainda que defende. Acredite nisso. Tem gente que defende. Sabe? Isso é o mais triste. Entendeu? Defende. A gente vive num país preconceituoso que defende. Se fosse você, Carlinhos, eu pedia desculpa. Entendeu? Que o mais bonito é pedir desculpa, assumir o erro. Não ficar disfarçando, dizendo que foi brincadeira, não sei o que, brincadeira, que foi o humor. Foi o caralho. Pede desculpa e fala que errou, homem. O ruim do ser humano é que ele não consegue, sabe? Pedir desculpa. Prefere tentar justificar o erro, falar que foi brincadeira, mas não, não. Pedir desculpa não. É difícil pedir desculpa, Carlinhos Maia. Pede desculpa, tá? Beijo.